Olá, criançada! Olá, pessoal! Olá, turminha do YouTube! Hoje é sábado, dia 15 de julho de 2023. Eu sou o Lucas e hoje eu vou apresentar a coleção Luna e Tunis, que é a nova campanha do Girafas, Restaurante Girafas, hein, pessoal? Bom, antes de começar a apresentar essa coleção aí, não esqueçam de deixar um like, aperta aqui no símbolo do joinha, não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, clicando nessa setinha aí para a direita aqui. Você que é novo no meu canal, chegou agora, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, tá? Porque todo mês eu trago esse tipo de conteúdo aí. E aproveita e me segue lá no meu Instagram, que é Lucas Caio MC, K-A-Y-O, tá bom? Então vamos começar aqui mandando, falando que essa campanha começou em alguns lugares segunda-feira, aqui em São Paulo começou quinta-feira, dia 13, e em outros lugares do Brasil já tinha começado antes porque tinha acabado o Chaves, tá? Então não teve data certa, eu sempre falo a data, mas dessa vez não teve data certa. E a coleção completa tem cinco, tem cinco personagens, que tá aqui, ó, né, meu irmão? Um salve, um abraço, muito obrigado a toda a equipe da Arena Publicidade, aqui, ó, que foi a agência que desenvolveu o projeto, e pro Maurício, tá bom? Salve, abraço, muito obrigado e continue nos prestigiando, tá bom? Vamos então começar aqui a abrir. aqui, ó, aqui são os Skizy 3D, né? Olha aí. Acabei de comprar, ainda tá lacrado, é... eu sempre esqueço dos... do público aqui que gosta do barulhinho do plástico, né? Dessa vez eu não esqueci, ó. Então tá, vamos... Acabou de chegar, vamos abrir aqui, ó. Skizy no Neitoonis, nova campanha do restaurante Girafas. Fiquem aí até o final, que eu vou falar o preço de cada um, avulso no combo, como eu faço sempre, né? Então, vamos lá. Capacidade desse... dessa garrafinha do Skizy é de 200ml, que equivale aqui, ó, a um copinho desse, tá? Não vou fazer propaganda aqui, mas, ó, aqui tem 200ml. Eu medir com esse copinho aqui, tá? Só pra vocês terem uma ideia, o pequeno tem 100ml, ó. E o médio, que é esse aqui, 200ml. E tem um grandinho, assim, que é uns 400ml, tá? Então tá aqui, é feito em plástico duro, ó. Não é... Não é aquele material de sempre que eu falo aqui, o vinil. Aqui é plástico duro. Aqui... Tá? E eu já vou mostrar aqui os detalhes pra vocês, aqui. Garrafinha, pra você colocar com tampa de rosca, rosqueada, né? Água ou refri. Lembrando que é pra criança, né? 200ml é pra criança. Vou mostrar aqui o 1 por dentro, tá? Criançada, não é pra fazer isso. E se... essa garrafa, esse Skizy, não foi feito pra desmontar. Eu aqui, desmonto tudo aqui, né? Olha aqui, pra você ver como é que é dentro. A garrafinha, propriamente dito, está aqui, ó. Todos eles têm a mesma estrutura, né? Acho que o Maurício... Maurício, você não tá gostando, né? Que eu tô desmontando a sua garrafa e... Revelando o segredo aqui, ó, né? Então, é... Todas elas têm essa mesma estrutura. Por isso que é só 200ml, tá? Vamos montar e deixar aqui do lado. Só vou fazer isso com a primeira, né? Porque senão vai demorar muito. É... Vamos agora apresentar o próximo, que é o Frajola. Dedicação ao público ASMR do canal, né? Eu tenho um público aqui que adora barulho de plástico. Tá? E eu sempre esqueço, né? Hoje eu não tô esquecendo. Então, esse aqui é o Frajola, ó. Frajola. Ah, eu esqueci de falar, né? Todos eles têm o mesmo tamanho, que é 19cm, tá? Vou pegar a régua aqui, mas eu já medi antes, né? Já medi antes, ó. Só pra... Figurar a coisa aqui. Vem escrito aqui... Vem escrito aqui... Girafas... Negócio aqui... Então, aqui, ó. Também tá a tampa dele, combinando com o nariz, né? Cada um deles tem uma tampa com uma cor combinando com algum detalhe. No caso aqui é com o nariz, né? E também aqui, ó. É aquele mesmo sistema, tá? A estrutura, a garrafa tá aqui. Aqui desencaixa. Então, esse foi o Frajola. Olha só que bonitinho ali. Vamos seguir a sequência aqui, ó. E vamos apresentar o Patolino. Que é o meu xará. É o Pato Lucas, né? Ele. Não é por isso que eu gosto dele, porque eu gosto de todos, né? Mas, ele se chama Pato Lucas. Né? Então, vamos apresentar aqui o meu xará Patolino. Ó. O Patolino já tem a tampinha combinando com aqui o bico dele, né? Olha aí. Mostrar os detalhes aqui, né? Deixa eu ver. Olha aí. Olha aí. Então, esse aqui é o Patolino. Meu xará, Pato Lucas. Ó. Lá no México, eu acho, né? Vamos para o próximo aqui, ó. Que é o Piu Piu. Que é um dos que acaba primeiro sempre, né? Não sei porquê. E eu não quero induzir ninguém a comprar ele, né? Mas, ele é o bonitinho, né? Ó. Ó. Então, como eu estava falando, a tampa do Piu Piu já combina com essa parte aqui do olho, né? Olha aí. Quem aí já comprou os Squeeze 3D dos Girafas, Luny Tunes dos Girafas aí, deixa aí nos comentários. Que essa campanha em outros lugares do Brasil, né? Em outras regiões, lá, em outros estados, já tinha saído, né? Até acabar o estoque dos Chaves, tem um lugar aí que não soltou a coleção, mas tinha um lugar que já tinha acabado, né? Que o Chaves foi um sucesso, né? Então, criançada, não é para desmontar igual o tio Lucas fez aqui, hein? Eu fiz isso só para mostrar a estrutura da garrafa. Ela não foi feita para desmontar. Ó. Tá? Então, tá aqui o Piu Piu. Vamos para o quinto e último brinde, que é o Tais. Ó. Tá bom? Fiquem até o final, já vou falar o preço do combo. O brinquedo avulso. Como é que faz para você adquirir um desse? Então, esse aqui é o Tais. Eu falei se era de vinil, que não era de vinil, porque lá no Instagram me perguntaram, né? É de vinil ou é de plástico? É de plástico duro, ó. Então, um salve, um abraço, muito obrigado a todo o pessoal do Instagram que, ó, tá sempre me prestigiando lá. Meu Instagram que tá quase atingindo 10 mil seguidores, né? Então, salve, abraço e continue nos prestigiando, hein, pessoal? Vamos ultrapassar os 10 mil seguidores. Então, como eu ia falando, né? Essa tampinha aqui, ó, a cor dela já combina aqui com essa parte aqui, ó, né? Do rosto do Tais, que eu não sei o que é isso aqui. Se é uma barba, o que é isso? Ó. Tá? Então, tá aí. apresentado a coleção completa, tá? Ó. Vou deixar aqui todos eles. Vamos ver se cabe aqui na tela. Essas garrafinhas são meio grandes, tá? Não é pequena igual uma menina, uma seguidora lá do Instagram pensou, né? Ela pensou que... Acho que ela... Quando viu, pensou que fosse desse tamanho. Tá? Então, só mostrando mais uma vez. O combo custa 30 reais, né? Ou qualquer prato lá que você comprar mais 3,90, você leva um boneco desse. E a garrafa, o Squeeze 3D avulso custa 20 reais, né? É igual aos outros. Só o do Chaves, que era menor, né? O do Chaves era desse tamanho. Custava 9,90 ou a parte, né? E mais 20 reais. Sempre, né? Lembrando, criançado, ó. Que todos eles têm essa estrutura aqui, ó. A garrafa tá aqui, ó. E o Squeeze não foi feito pra desmontar. Eu que desmontei, tá? Porque aqui tem um encaixe, ó. Que já tava até quebrado aqui, ó. Ó, o encaixe tá aqui, ó. Esse lado já até quebrou, né? Então, só... Só por curiosidade. Pra vocês... Saberem como é que é por dentro. E não ficar quebrando o de vocês. Eu quebrei o meu, vocês não quebram o de vocês, tá bom? Então, ó. Espero que vocês tenham gostado. Olha que coleção bonita. Vai ir pra minha coleção isso aí. É... Não esqueçam de deixar um like, tá? Aperta aqui no símbolo do joinha. Não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Vamos pegar aqui dois. E você que é novo no meu canal, chegou agora. Não esqueça de se inscrever e clicar no sininho. Para receber as notificações. Tá? Se inscrever no meu canal é muito importante. Porque se você gosta desse conteúdo. Você vai ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Entendeu? E aproveita e me segue lá no meu Instagram. Que eu já postei as fotos lá, né? Vou fazer um Reels, um Story, daqui a pouco. Lucas Caio MC. K-A-Y-O. Tá bom? Ó. Até mais. Tchau, tchau.